Fala galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, e mais um vídeo diferente dessa vez pra falar e fazer a atualização de bichos fantásticos que eu tenho aqui em casa. Primeiro são todas as minhas arraias aqui, vou apresentar pra quem não conhece pra você ver como é que elas estão, se desenvolveram, quantos anos, vou contar um pouco das histórias dessas arraias. Vou falar também sobre alimentação e sobre as jiboias que eu tenho aqui em casa, as jiboias arco-íris da Amazônia, segunda parte do vídeo a gente tem o Paulinho, a gente tem a alimentação tanto do Sr. Bills, que é a jiboia da Caatinga, quanto da Cleo, que é a minha jiboia da Amazônica, todas as duas jiboias arco-íris, uma da Caatinga, outra da Amazônica, todas as duas legalizadas, mas lógico, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, assina o sino de notificações, sempre que tiver um vídeo novo, se você gostar, você vai ficar vendo, se você não gostar, tudo bem, mas você sempre vai saber, se for um vídeo do seu agrado, você vai acompanhar, vai ser um dos primeiros a ver e lógico, vai largar aquele porrada neles no like, valeu galera, obrigado e vamos lá, vamos pro vídeo, vamos falar de redonda, vamos falar de arraia, vamos lá, tá aí galera, Potamotrigon Strix, linda, 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 essa daí, a gente chama ela carinhosamente, Paulinho chama ela de Arlequina, né, foi o nome que ele colocou nela, ela é uma Strix que ela tem hoje, né, ela tem por volta dos seus seis anos de idade, pertenceu ao meu amigo Caio César, já foi do amigo Júnior Ferreira, e eu tenho muita satisfação de saber que esse é um animal que saiu lá da loja Aquarismo Jumbo, né, foi vendido pela loja Aquarismo Jumbo, e ao longo de todos esses anos, foi uma das primeiras lá, o animal já passou por muitas pessoas, eu tenho essa também, que é uma Potamotrigon Motoro, que também tem história da Aquarismo Jumbo, né, essa motoro que passou ali, opa, vamos voltar ali pra Strix, deu uma volta aqui, ó, essa outra aqui, a gente já voltou lá rápido, essa também é uma que tem história também, saiu da Aquarismo Jumbo, tem 5 anos de idade, aquela raia, ela chama Kefla ali também, opa, uma olhadinha ali rápida no, na galera ali, ó, o Zendon Englisher aí também, passando aqui rapidamente pra você, mas voltando aqui, você tem o L095, cascudo lindo, maravilhoso, a Potamotrigon Motoro, que é um filhote de um casal de motores, que foi minha, que tá, que você pode ver no TV Aquarismo Jumbo, episódio 4, foi pra casa do nosso grande amigo Alex Chaves, ele tirou várias crias, e uma dessas crias ele passou pra mim, mais aí, mais um close, né, isso é um animal de 6 anos, uma marraia totalmente adaptada em aquário, todo esse tempo criado em aquário, animal legalizado, opa, peraí, mais um close aí no, nas marcações aí do Enlishery, mais uma olhadinha aí logo, opa, tira o olho daí, cara, e assim, o que a gente pode ver é que são as raias extremamente adaptadas no aquário, né, assim, esse tempo que eu tenho com elas, elas comem ração pra caramba, né, quando eu fiz esse vídeo eu tinha acabado de jogar um pouco de ração, eu erro, na verdade eu quis fazer o vídeo pra mostrar elas comendo ração, mas não deu, elas devoraram ali a ração, são muito esfomeados, elas ficam chafurdando o fundo, né, naquele comportamento que ela tem na natureza, pra poder remover, pra ver se tem algum crustáceo, alguma coisa, essa ponta montrigom, eu arrisco dizer pra vocês que ela pode ser uma futura marble, ela tá ficando muito, muito parecida com o padrão de marble, aí já é uma segunda parte desse vídeo, a gente já tem um foco na outra raia, tem 5 anos eu peguei ela com o Júnior, Roberto Júnior, do TV Aquarismo Jumba, episódio 1, ficou lá com ele durante praticamente 5 anos, ela era minha, eu passei pra ele, né, troquei lá, fizemos uma troca na época, e quando ele se desfez dos jumbos eu peguei ela de volta, você vê que ela tem um comportamento de estar procurando se alimentar, você vê um animal bem grande, bem carnudo, você vê que ela tem aí aproximadamente esses 33 centímetros de disco, um animal realmente grande, mas a outra raia, Caio César, você que me perguntou uma vez, a raia que tava com você, ela consegue ser maior ainda do que essa Strix, eu acho que elas estão entre as maiores Strix que a gente tem aí em cativeiro no Brasil, né, muita gente também chama ela de raia cururu, né, nosso grande amigo professor Arraias, o Marcelo Darós, sempre aqui ligado no canal, deve tá louco com esse vídeo aqui, vendo as cururus, que é uma obra de doutorado dele, né, anos na floresta falando desse, e foi muito legal, que o Marcelo validou muitas coisas que nós falamos lá no TV Aquarismo Jumba, episódio 4, sobre comportamento das arraias em carduma, etc, numa entrevista que a gente fez com ele, ele validou muitas das informações que a gente deu ali, e é muito legal, porque assim, só é motivo de orgulho, olha, ah tá, é um macho, né, é o Logan, deixa eu apresentar pra vocês todos, todo mundo tem nome, é o Logan, tem um clasperzinho ainda pequenininho, um pouco desenvolvido e tal, mas é um animal que também come ração, né, nasceu em cativeiro, come ração, come obviamente também filé, né, come sardinha pra caramba, gosta, gosta de comer manjubinha, bastante, você tem um padrão, você vê que tá abrindo os spots marble ali no meio entre os olhos, tá abrindo os spots marble que não tinha, são novas essas pontas, entre as pintas com as células em volta, esses spots aí que você tá vendo aqui um pouco perto do olho, não tinha esses spots, ela não tinha, tá, não tinha spot praticamente nenhum ali, olha que lindo, 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 é realmente, a Arlequina, perdão, é um animal muito lindo, um animal bruto, cara, um animal bruto, é grande, quando ele chafura da areia no fundo, você escuta a areia esfregando no vidro pro lado de fora do aquário, é fantástico, quem tem a raia sabe o que eu tô falando, você consegue ouvir fora do aquário o movimento que ela faz ali, quanto que ela tá falando ou falando, olha, a raia falando é ser foda, imagina a raia falando, puta que pariu, uma coisa que ela ia falar é o seguinte, cara, por favor, me dá um aquário com espaço, então assim, por que que eu optei por ter Strix? Porque no meu aquário, com 2 metros de comprimento, com 60, 70 de altura, são as arraias mais adequadas, por que um macho de motora? Porque ele cresce menos, né, eu já fiz várias experiências com outras arraias, mas eu achei que sempre ficaram num tamanho um pouco exagerado, e as Strix, que são forma de ver, são animais adultos, estão muito bem, essa aqui é um filhotão, e aí a gente já tá com o Paulinho, né, com as serpentes que eu tenho aqui, que no caso, essa que tá vendo aqui, a cabeça que você tá vendo aqui, é a Cleo, é uma epícrates sem cria, sem cria, né, um animal legalizado, microchipado, a outra que você tá vendo mais perto da cabeça do Paulinho, é a dele, né, é o Senhor Bills, uma epícrates Assisi, né, também um animal legalizado, microchipado, já tá com 2 anos, vai já completar 3 anos, o... a Cleo, tem um ano de idade, é... isso que você tá vendo aí, cara, é o dia a dia aqui em casa, cara, o Paulinho pega as serpentes, e a gente fica brincando e tal, ele pega ali o Senhor Bills, ele já sabe abrir e pegar, sabe como é que pega, qual é o momento que o animal você tem que pegar por cima ali, de uma maneira que você pega sempre no meio, que já é o momento de alimentação do Senhor Bills, e o momento inédito, porque foi a primeira vez que eu ofertei o alimento, e ele levou pra dentro da água, pra comer dentro da água. Então, eu acho que é um comportamento bem legal da gente ver. Aqui você já tá vendo a Cleo se alimentando, a gente... eu aumentei a numeração, né, os ratos, o que a gente oferta como alimentação, a gente tem uma numeração, então eu aumentei o tamanho, então é um rato maior agora que eu tô oferecendo, né, essa é a terceira vez que ela tá se alimentando com um rato tão grande, ela tá se alimentando com até uma certa facilidade, o que me assusta um pouco, o animal tá crescendo de uma maneira muito boa, e comeu com muita facilidade. Olha, eu vou dizer pra você que a maneira que ela tem se alimentado, e esse animal tá se desenvolvendo muito, comeu com facilidade, você vê que eu já procurei, tanto numa parte quanto outra, até pra aquelas pessoas mais sensíveis, já colocar já no finalzinho já da parte da alimentação, pra evitar a parte do bote, mas aí você já vê como é que ela vai se comportando, eu acho lindo o movimento que os répteis fazem, principalmente as constritoras fazem, pra ir rebolando, né, com o pescoço, né, e aí você vê que ela já deu aquela, já passou já a parte maior do corpo do rato, ficou só as perninhas, e eles viram. Uma dica que eu dou pra quem cria, elas adoram água limpa, né, então, ah, pô, a água tá limpa, sempre troquem a água, né, deixem a água sempre fresca, a água sempre limpa, pra quem utiliza, como eu utilizo, né, um substrato com grama artificial, embaixo coloca sempre folha de jornal, ou então coloca ali uma folha de papel absorvente, pra que quando ela for fazendo aquele xixi, aquele excesso de minerais que ela solta e tal, você não tenha um problema de mau cheiro e tal, e sempre tenha pelo menos duas placas, porque quando sujar uma, você já tira, coloca outra placa e lava. Beleza, galera? Bom, eu vou dizer pra vocês, acho que foi um vídeo bem legal, bem interessante, e se você gostou, deixa aquele like pra nós, e o próximo nós vamos tá falando de Flower Horn, tá aqui o Hulk, o Hulk, ah, é o Hulk, é mole, é o Luthor, tá aqui o Luthor aqui, vamos falar um pouquinho de Flower Horn, tem muito tempo que eu não falo de Flower Horn, uma das primeiras pessoas a falar de Flower Horn no Brasil e investir muito, gosto muito deles, a gente vai falar, valeu, deixa o like aqui, obrigado pela sua participação no vídeo, ó, tamo junto, porrada neles.